Área 51! Qual a verdade? Alienígenas existem mesmo? Você sabe a verdade sobre OVNIs e extraterrestres? Existem ou é apenas uma lenda? E a Área 51? O que você sabe sobre ela? Será mesmo um posto de contato alienígena? Se quer descobrir, vem comigo! Eu sou Suzane e hoje vou te revelar o que realmente existe por lá. Mas antes de sermos abduzidos por essa história, curta o vídeo e se inscreva no canal. Entre lendas e histórias de ficção pode existir a verdade. E é essa a nossa busca de hoje. Será que vamos mostrar imagens de alienígenas ou de OVNIs? Ou será que não? Isso você vai descobrir ao longo do vídeo. Mas uma coisa é certa. A Área 51 existe. Ela é uma região onde fica uma base da Força Aérea dos Estados Unidos e foi batizada popularmente com esse nome. Em 2013, a CIA liberou documentos até então confidenciais reconhecendo a existência da Área 51. Ela foi definida como um complexo de pesquisa super secreto do governo dos Estados Unidos. No entanto, muitas perguntas sobre o local permanecem sem respostas. Uma das mais difíceis de responder é o motivo do seu nome. Sobram teorias a respeito, mas uma explicação plausível é que o nome venha de sua designação como uma área de testes para armas nucleares. Ela fica no Lago Grum, um leito de lago seco no nordeste de Nevada, a 135 quilômetros ao norte de Las Vegas. O que se passa lá dentro é extremamente secreto. O público em geral é mantido afastado da região por sinais de alerta, vigilância eletrônica e guardas armados. E tem mais. É proibido sobrevoar a Área 51. A base possui pistas de pouso com até 3,7 quilômetros de comprimento. O que será que pousa lá? Será que é humano? Quatro meses após a divulgação da CIA, Barack Obama se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos a mencionar publicamente a Área 51. Já que sabemos que ela existe, agora vem a pergunta. E hoje? Embora as informações oficiais sejam escassas, acredita-se que os militares dos Estados Unidos continuem usando a Área 51 para desenvolver aeronaves de ponta. Acredita-se também que cerca de 1.500 pessoas trabalhem lá. Muitas chegando e saindo em voos bate-volta de Las Vegas. Acredita-se, mas podemos acreditar em muita coisa. Anne Jacobson, ao escrever sobre a história da Área 51, disse à BBC que alguns dos programas de espionagem mais avançados do mundo estão no local. Ela disse que a Área 51 é uma instalação de teste e treinamento. A pesquisa começou com o avião espião U-2, ou U-2, na década de 1950 e agora passou para drones. Será que existem alienígenas e discos voadores na Área 51? Acho que é isso que todos queremos saber. E o sigilo em torno do lugar ajudou a alimentar muitas teorias da conspiração. Uma delas, acho que a mais famosa, é a seguinte. A Área 51 hospeda uma espaçonave alienígena e os corpos de seus pilotos. Depois de terem caído em Roosevelt, no Novo México, em 1947. Mas será que é verdade? O governo dos Estados Unidos diz que não havia alienígenas. E que o objeto acidentado era um balão meteorológico. E você, acredita nisso? Os sinais de alerta ao redor da Área 51 deixam claro que não serão tolerados invasores. A Força Aérea alertou que a Área 51 é um campo de treinamento restrito. O comunicado acrescentou. A Força Aérea dos Estados Unidos está sempre pronta para proteger a América e seu patrimônio. E eu fico aqui pensando, hein? O que será que querem tanto proteger assim? Ou seria esconder? A instalação fica ao lado de duas outras áreas militares restritas. A Área de Testes de Nevada, onde as armas nucleares dos Estados Unidos foram testadas nas décadas de 1950 a 1990. E também a Faixa de Teste e Treinamento de Nevada. Toda essa área abrange mais de um milhão de hectares. Segundo as Forças Armadas Americanas, lá é um espaço de batalha flexível, realista e multidimensional para conduzir o desenvolvimento de táticas de testes e treinamento avançado. E qual teria sido o motivo para se construir esse local? A Área 51 foi criada durante a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética como uma instalação de teste e desenvolvimento de aeronaves, incluindo os aviões de reconhecimento, o U-2 ou U-2 e SR-71 Blackbird. Mas será que é apenas isso? Pessoas afirmam ter visto OVNIs acima ou perto do local. Alguns dizem que foram sequestrados por alienígenas e até foram analisados antes de serem devolvidos à Terra. E em 1989, um homem chamado Robert Lesser afirmou ter trabalhado com tecnologia alienígena dentro da Área 51. Ele afirmou ter visto fotografias médicas de alienígenas e que o governo usou a instalação para examinar OVNIs. Será que isso é verdade ou a associação da Área 51 com alienígenas pode ter servido como uma distração útil para as agências de inteligência? Fica aí a pergunta. Eles afirmam que desde 1950, a CIA desenvolveu um escritório de OVNIs para lidar com avistamentos de objetos voadores não identificados sobre Nevada. Quando as pessoas viram o avião espião U-2 voando pela primeira vez, ninguém sabia o que estava vendo. A CIA usou essa desinformação em seu benefício, promovendo uma mitologia alienígena. Mas por que motivo eles fariam isso? E o que acontece se as pessoas invadirem a Área 51? E claro, muitas pessoas já pensaram nisso. Matt Roberts, de 20 anos, criou um evento no Facebook propondo o seguinte. Podemos correr mais rápido que as balas deles. Vamos ver os alienígenas? Dois milhões de pessoas disseram que iriam, mas parece que a coisa acabou não acontecendo de fato. Os boatos e as lendas a respeito do local são inúmeros. Uma delas diz que um grupo de ufólogos acredita que a base secreta seja sede de laboratórios de pesquisas conjuntas entre alienígenas e humanos, para criar uma nova raça híbrida entre as duas espécies. Eles detalham como seriam feitos esses experimentos, mas acredite em mim, você não quer saber esses detalhes. E tem mais, uma corrente de conspiradores afirma que a Área 51 não é apenas um local para estudo de extraterrestres, mas também para reuniões entre os verdadeiros líderes da Terra. A chamada Nova Ordem Mundial. Algumas vertentes dessa teoria dizem que seres alienígenas também fazem parte desse governo secreto. Será que alguma dessas teorias é verdade? Isso nós não sabemos, e essa não é a versão oficial do governo que mantém muito sigilo sobre o local. E esse sigilo gera muitas especulações e acende a criatividade das pessoas. E sempre teremos perguntas sem respostas sobre a Área 51. Você tem alguma pergunta? Ou alguma resposta? E aí, alienígenas existem? Será que lá funciona uma base subterrânea de alienígenas como no filme Meeb? Como vamos saber? A grande verdade sobre a Área 51 é que não sabemos nadinha sobre ela. E se você está cheio de dúvidas e questionamentos, conta pra gente aí nos comentários. E claro, se você conhece alguma informação que não colocamos aqui, ou alguma das inúmeras teorias sobre lá, por favor, compartilhe aqui nos comentários, nós queremos saber de tudo. Inclusive, eu quero saber se você já curtiu o vídeo e se inscreveu no canal. Enquanto pensa nisso, olha esse vídeo sobre os carros mais incríveis para crianças. É sensacional! Nos vemos em breve. E cuidado com os alienígenas à noite!